De noite eu rondo a cidade a te procurar sem te encontrar No meio de olhares espios em todos os bares você não está Volto pra casa abatida, desesperada da vida O sonho, a alegria me dá, nele você está Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria Desisti dessa busca inútil, eu não desistia Furei com perfeita paciência, volto a te buscar e te encontrar Bebendo com outras mulheres, rolando latino, jogando piá E nesse dia então, vai dar na primeira edição De noite eu rondo a cidade a te procurar sem te encontrar No meio de olhares espios em todos os bares você não está Volto pra casa abatida, desesperada da vida O sonho, a alegria me dá, nele você está Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria Desisti dessa busca inútil, eu não desistia Porém, com perfeita paciência, volto a te buscar e te encontrar Bebendo com outras mulheres, rolando latino, jogando piá E nesse dia então, vai dar na primeira edição Cena de sangue no bar da Avenida São João Então, vai dar na primeira edição